Assumir como senhor do estímulo em abril do ano passado. Legal. Então o estímulo é uma forma de eu cumprir esse propósito de retribuição, fazer justas oportunidades que Deus, que a vida me deu, fazer impacto na sociedade, mesmo fora da política, trabalhar com o empreendedorismo, que é a pauta que eu acredito, desde quando meu pai me dá uma cincão lá para ir trabalhar, ou eu vi o cheirinho do móvel do meu avô, do meu nono capinando lá no pequeno comércio. Cara, de ajudar a geração de emprego e renda, cada empreendedor do estímulo, a gente ajudou 3.300 empreendedores, 200 milhões de reais de crédito originado, mais ou menos uns 50 e poucos mil, 60 mil de ticket médio, cada empreendedor gera 10 empregos para o CNPJ, 5.400 CNPJ você tem uma mulher sócia, 89% CNPJ você tem uma classe CDE. Então eu estou feliz demais.